Vamos tornar tudo mais interessante Já me dediquei muito a você Infelizmente não tem como me esquecer Vai sentir minha falta, eu sei Eu tinha medo de te deixar E sentir culpa por não ter notado Mas cansei de fechar os olhos Agora tenho que falar Extra, extra, eu tenho uma novidade Finalmente estou perdendo o controle Extra, extra, veja a manchete Já fiz demais por você Então fala meu nome Eu só queria me deitar e não ter pesadelos Tenho que seguir em frente e nunca mais ver os E finalmente fala que eu me libertei Abri minhas asas e voei, sai de onde Achei que era meu porto seguro E finalmente posso sonhar Extra, extra, eu tenho uma novidade Finalmente estou perdendo o controle Extra, extra, veja a manchete Já fiz demais por você Então fala meu nome Então fala meu nome